Bom dia a todos, aqui quem fala é Michelangelo, bibliotecário e training manager da EBSCO, aqui para o Brasil. Boas-vindas a todos para mais essa edição dos seminários A Biblioteca Está Aberta, da EBSCO. E hoje estamos aqui com a presença do Antônio Ribeiro, nosso colega aqui da EBSCO, que vai fazer a sua apresentação O Impacto da Covid-19 na Economia Global, Business Source como fonte de pesquisa. Sejam todos bem-vindos para essa apresentação. Seja bem-vindo também, Antônio. Obrigado, Michelangelo. Bom dia a todos. Antes de a gente dar início para a fala do Antônio, eu gostaria de ler a sua biografia, para que todos o conheçam. Eu sei que estamos aqui com a presença de vários amigos que já o conhecem, mas para que também todos aqui no Brasil inteiro que estão participando conheçam o Antônio. O Antônio Ribeiro, ele é mestre em Administração e MBA em Marketing pelo IBMEC Rio de Janeiro. Pós-graduado em Propaganda, Promoção e Merchandising pela FGV. Graduado em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas e em Filosofia. Trabalha na EBSCO desde 2009, como gerente regional de contas e atualmente é responsável pelos mercados acadêmicos, corporativos e médicos da região sudeste, para a divisão de suporte e vendas de bases de dados, software as a service e e-books. Bem-vindo, Antônio. Obrigado, Michelangelo. Então, pessoal, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. É sempre uma alegria poder compartilhar com vocês informações, conhecimentos, trocar experiências. E essa manhã não vai ser diferente. Esse webinar de hoje é o 15º dessa série de webinars que a EBSCO está proporcionando, está presenteando todos nós. E, para mim, é muito importante compartilhar essas informações com vocês. Está ok? Obrigado. Obrigado. Queria manifestar também os meus agradecimentos, não só a EBSCO, os organizadores e os idealizadores desse projeto, mas ao Michelangelo, que tem se mostrado assim um mestre de cerimônias perfeito. Nós todos estamos encantados com a sua condução nesse webinar. Muito obrigado e eu tenho certeza que hoje vai ser mais uma manhã bastante produtiva. Obrigado, Antônio. O que eu destaquei para hoje dentro desse webinar, eu vou fazer de uma maneira muito rápida uma apresentação da EBSCO, para aqueles que ainda não conheçam ou que tenha uma visão que não seja a visão mais ampla da empresa na qual eu trabalho. Vou contextualizar um pouquinho o cenário atual. Vou falar um pouco dos desafios. Vamos mencionar um pouquinho a questão do acesso às fontes confiáveis de informação. e dentro desse contexto de acesso às fontes confiáveis de informação, nós vamos entrar na Business Source, que é a base de dados referência mundial em publicações e conteúdos na área de negócios, na área de business. E quando a gente fala business, a gente fala nas áreas afins, ou em todas as áreas que comportam essa nomenclatura, que é administração, economia, negócios, contabilidade, finanças. E no final, a gente faz algumas sugestões, a gente encerra esse webinar. Eu gostaria de compartilhar com vocês um momento que vai ser muito interessante, porque no momento que eu estava preparando esse webinar, eu não queria que ele fosse uma apresentação que caracterizasse um treinamento de base de dados, que não é esse o nosso objetivo. Mas ao mesmo tempo que nós estamos falando de fontes, nós estamos falando da business, eu não poderia deixar de mostrar ou de mencionar a interface ou mostrar a própria base online e on-time. E aí eu pedi ao Michelangelo que nos brindasse com essa apresentação da plataforma de uma maneira rápida, sucinta, mas que coroasse todas as informações trocadas anteriormente. Então, vamos começar apresentando a EBSCO. Como eu mencionei, a empresa que eu tenho orgulho de trabalhar. Há 11 anos eu estou na EBSCO. Essa foto lindíssima que a gente está vendo aqui é do escritório central da EBSCO, em Ypswich, Massachusetts. A EBSCO é uma empresa... Líder em fontes de informação por mais de 70 anos. Nós já temos 75 anos de trabalho para os mercados. Nós firmamos parcerias e trabalhos com bibliotecas, empresas, centros de pesquisa e hospitais no mundo inteiro para aprimorar a pesquisa com conteúdos e tecnologias de altíssima qualidade. Ou seja, hoje a EBSCO não é só uma provedora de fontes de informação. Nós expandimos a empresa para outros segmentos, para proporcionar aos nossos clientes uma maior segurança ou um melhor acesso às informações que nós disponibilizamos e que nós comercializamos. Hoje nós temos mais de um milhão de e-books, mais de 600 bases de dados. Temos o serviço de descoberta, o EBSCO Discovery Service, que é líder mundial, utilizado por instituições acadêmicas e corporativas ao redor do mundo. Então, devidamente apresentado a EBSCO e eu também faço parte desse... Orgulhosamente faço parte desse time, nós vamos entrar aí e tentar contextualizar um pouquinho o cenário atual que é o tema do nosso webinar. Eu gostaria também de, nesse momento, a gente mensurar e restringir um pouquinho o objetivo dessa nossa apresentação, para que a gente não gere desapontamentos ou que a gente consiga, no final, ter os resultados que a gente está se propondo nesse momento. Eu não tenho, de maneira nenhuma, pretensão de traçar um perfil epidemiológico da COVID-19. Também estou distante de entrar ou defender questões políticas. Porque, se vocês observarem, quando nós estamos diante dessa temática de COVID-19, ou a gente está, por um lado, ouvindo ou conversando sobre a doença propriamente dita, ou, por outro lado, nós estamos tratando de consequências econômicas ou questões econômicas. Isso é muito nítido, inclusive nas atuações do nosso próprio governo, onde a ciência está de um lado, o governo preocupado com o outro, enfim. E fica essa discussão e a gente procura, nesse momento, trazer o cenário que é exposto para a gente com o objetivo de mostrar como fontes de informações relevantes, técnicas, científicas, podem auxiliar, orientar, criar planos de negócios, planejamentos, estratégias para os mais variados segmentos da sociedade. Mais do que nunca, eu posso garantir para vocês que informação permitirá que as organizações vão, com informação, as organizações podem obter bons resultados para superar os efeitos pós-pandemia. E aí, dentro desse contexto, eu peguei esse slide, vocês podem ver algumas notícias, né? Se a gente pegar aqui a questão das redes sociais ou dos noticiários, nós somos bombardeados diariamente com inúmeras informações, sejam elas falsas, sejam elas não, ou sejam verdadeiras, ou sejam informações falsas. Hoje, na parte da manhã, eu abri meu celular, já veio um informativo da Fiocruz e quando você vai ver, não tem nada, aquilo ali, longe de ser uma notícia verídica, mas está sendo disseminado, está sendo transmitido, está circulando constantemente essas informações. E sem falar que a COVID está presente em todos os continentes, né? É uma doença que está. Então, você tem essas informações não só no cenário nacional, mas como no cenário internacional. Então, se a gente pega hoje ou para para assistir um noticiário ou um programa de televisão, ou acessar uma rede social, nós estamos recebendo informações, conteúdos, não só do nosso país, não só local, como internacional também. E eu peguei aqui para que a gente possa visualizar um pouquinho, né? O Ministério da Economia vê faturamento cair. Por outro lado, difícil ajuste da economia. Ontem, os noticiários mostraram 3,2 milhões solicitaram auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Estados Unidos já registra 33 milhões de desempregados. É a maior retração da economia, superando, inclusive, a crise de 2008. Enfim, o cenário atual, ele apresenta uma catástrofe sem dimensões. E a gente precisa entender um pouquinho como que nós vamos estar situados dentro desse contexto para que a gente possa caminhar, seguir em frente com um pouco mais de segurança. E não há dúvidas. A economia global, em tempos de pandemia, ela traz uma série de desafios para a gente. Nós vamos aí, e já estamos presenciando questões relacionadas a desemprego, a recessão, é sinalizado aí, a preocupação dos governos com o que fazer, como estar presente para diminuir desigualdades sociais. Vivemos momentos de incerteza, estamos trabalhando, mas não sabemos se os nossos empregos serão mantidos. A gente vê o chefe se reunindo com determinadas áreas. Será que já estão estabelecendo? Então, a gente fica com medos. Isso vai atingindo a nossa saúde física, a nossa saúde mental. O convívio social está comprometido. Nós estamos vivendo em isolamento, nós não conseguimos nos comunicar. E pela própria característica nossa, de latinos, nós temos a necessidade de interação, de contato, de afeto. A gente não consegue. Por outro lado, também começamos a perceber que a infraestrutura, as questões relacionadas a investimento em educação e saúde, eles são restritos, eles são baixos, eles são pequenos. As nossas organizações precisaram se reestruturar de uma maneira muito rápida para que a gente pudesse estar presente nesse momento e minimizar qualquer tipo de efeito ou problema que nós poderíamos ter com os nossos públicos, seja no caso de instituições acadêmicas, no caso de alunos. Nós temos que reter isso aqui. Enfim, nós temos um desafio enorme para ser superados nesse momento. E, diante de todo esse desafio, nós temos que estar buscando, acima de tudo, oportunidades. A gente tem que ter uma agenda positiva para que a gente não visualize ou que a gente mergulhe num mar de coisas ruins e que a gente não consiga vislumbrar. Que um mundo pós-pandemia será outro, não resta dúvida para ninguém. Mas como que a gente vai superar, como é que a gente vai se reinventar ou como nós vamos lidar com esse mundo que vai surgir quando as coisas voltarem ao normal. Como dizem as propagandas, vai passar. Isso é fato. E como nós vamos estar diante desse cenário? Como que nós estamos nos preparando para isso? E eu não tenho dúvidas que a informação vai trazer soluções muito significativas para a gente. Não adianta, nesse momento, querer reinventar a roda. Nós temos que buscar experiências, o que já se tem, o que já foi estudado para que a gente possa aplicar de uma maneira mais rápida, mais efetiva, com resultados mais seguros. E aí, eu apresento para vocês uma fonte de informação extremamente interessante para as tratativas dos fatos relacionados à área econômica. Uma vez que a área da saúde está mergulhada, está somando esforços, a gente percebe que o mundo inteiro está se unindo em busca de tratamentos, de medicamentos, de vacinas, enfim, de como combater esse mal. E nós temos que, por outro lado, preparar essa sociedade, preparar as nossas casas, as nossas empresas para receber esse mundo que há de surgir pós-pandemia. E, com informação, com a business, que é a base que eu apresento aqui para vocês, pode ser o veículo, pode ser o vetor que vai trazer essas informações importantes dos maiores pesquisadores, dos maiores conhecedores das áreas econômicas, para que a gente possa se nutrir, se munir de informações para aplicar nos nossos trabalhos. E aí, a business, ela é uma base de dados da EBSCO, ela é uma base com uma plataforma extremamente amigável e intuitiva para quem já é cliente da EBSCO, para quem já é usuário da EBSCO, sabe que a plataforma EBSCO Host, onde a grande maioria das bases de dados da EBSCO são hospedadas, ela é amigável e intuitiva e tem que ser. Hoje, o usuário, ele quer respostas rápidas, ele quer navegar de uma maneira muito fácil, muito simples, sem muitos cliques. Então, a gente tem que disponibilizar de uma maneira muito rápida essa informação para os nossos usuários. Ela tem que ter, e a business, como as outras bases da EBSCO, tem funcionalidades essenciais. O usuário, ele não é obrigado a saber como citar ou como exportar referências bibliográficas. Os bibliotecários, sim, ou muitos pesquisadores que fazem uso frequente disso sabem, mas não obrigatoriamente o público geral precisa saber disso. Como que a gente vai disponibilizar esse conteúdo, compartilhamento desses conteúdos nos mais variados segmentos, vamos dizer assim, seja em redes sociais, seja entre grupos de trabalho, grupos de estudo. Então, essas funcionalidades, elas têm que ser muito essenciais, ela tem que estar muito fácil, muito visual para os usuários. e, acima de tudo, tem que ter conteúdos que sejam extremamente relevantes, importantes e de qualidade. A business, sem sombra de dúvida, é uma fonte segura de informação para a área econômica. Instituições de ensino, centros de pesquisa, empresas que têm a preocupação em fazer a disseminação ou obtenção de informação e curadoria de informação na área econômica, precisa de ter uma business no seu portfólio de fontes de informação. Eu não tenho dúvida disso. Isso é muito perceptível em vários clientes que nós temos, em várias escolas de negócio que nós temos, que possuem a assinatura desta base de dados. Até porque, é um parêntese que eu faço aqui, se nós estamos nesse momento de pandemia, se a área da saúde está fazendo o seu dever de casa, a área econômica, a área administrativa, seja das empresas, das instituições de ensino, precisam também fazer o seu dever de casa. e como consultar, como buscar no Google, obviamente não. Nós precisamos ter segurança na informação que nós estamos consumindo. Precisamos consumir informações de qualidade. Como eu mencionei anteriormente, a Business Source é uma base referência mundial em publicações em conteúdos. Ela fornece muito mais do que qualquer pesquisa ou de qualquer usuário precisa para realizar a sua pesquisa. Ela traz dentro do seu conjunto de publicações, muito mais publicações em texto completo revisados. ou seja, a informação é checada. Hoje, quando nós temos bases que são peer review, elas são muito mais confiáveis do que qualquer outra. A Business, ela traz periódicos, líderes em todas as áreas da economia, da administração, das finanças e de áreas afins de contabilidade ou de negócios propriamente dito. E ela traz conteúdos não somente de potências mundiais ou de um determinado continente ou de um determinado país. Ela traz conteúdos internacionais de todos os continentes, incluindo o Brasil. Nós temos muitas publicações de autores brasileiros incluídas, indexadas nessa base de dados. E aí, nós vamos ver que essas publicações, elas estão na área de contabilidade, administração, setor bancário. Eu não coloquei aí, mas nós temos também setor de educação, recursos humanos, gestão. Enfim, nós temos um conjunto de áreas que essas publicações, elas vão cobrir. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente que isso faz com que quando você utiliza a caixa de busca para recuperar determinados assuntos ou determinadas palavras-chave, a gente traz uma infinidade de resultados. Por quê? Vamos ter a necessidade de utilizar muitas vezes ou de realizar muitas vezes pesquisas avançadas ou com limitadores para que a gente possa ser mais assertivo na recuperação desses resultados. E outro dado muito, outra característica, outro dado e outra característica muito importante da business é que ela traz perfis de empresas. Hoje nós temos mais de 10 mil relatórios detalhados elaborados e mantidos pela MarketLine. Ou seja, nós temos acesso aos relatórios dessas empresas com visões gerais, com biografias, com produtos, com correntes. Isso mapeia o nosso trabalho, isso mapeia o nosso mercado e pode ser informações valiosíssimas para a criação ou para a elaboração de planos de negócio, de estratégias, de reestruturação de trabalho ou de reinventar ou de, não só reinventar, reinventar talvez não seja a palavra certa, mas de readequar produtos e serviços para a sociedade que há de vir pós pandemia. Tratando do segmento de educação, nós tivemos com o início da pandemia, com o início das medidas restritivas de isolamento social, muito rapidamente as instituições de ensino tiveram que se readequar, tiveram que colocar as suas aulas em formato à distância, aulas online, mesmo, ninguém perguntou a gente se isso era possível, se tínhamos condições. Nós tivemos que fazer, fizemos de uma maneira muito rápida, da mesma forma a empresa, a EBSCO mesmo, eu posso citar exemplos da nossa empresa, nós estamos 100% trabalhando home office, não só o corpo gerencial, como já vinha anteriormente de trabalhos home office, mas o nosso escritório. E nós tivemos que proporcionar para esses funcionários condições para que eles pudessem continuar atendendo os nossos clientes, continuar realizando os seus trabalhos, como se estivesse dentro do próprio escritório físico. E isso é muito importante a gente conhecer o que nós tivemos que fazer, o que nós fizemos e como nós vamos fazer daqui para frente. e talvez compartilhando informações de outras empresas que já tenham tido casos de sucesso ou que aprenderam com isso, nós podemos replicar, nós ganhamos tempo. Nós temos que, a partir de agora, mais do que nunca, utilizar benchmarking para poder agir de uma maneira mais assertiva e mais rápida na sociedade que surgirá após pandemia. E a business, ela também, como eu já mencionei, ela abrange diversos setores da economia. Não é uma base de dados que vai tratar da economia de uma maneira macro, mas ela tem informações, não só de maneira macro, ela vai trazer informações também de segmentos da economia, ela vai trazer informações, publicações relacionadas aos setores automotivos, bens de consumo, energia, educação, tecnologia, saúde, enfim, ela é um mix de diversas áreas. E, além desses perfis de empresa, nós temos aqui vídeos dos principais provedores, então aí tem uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, destaco aqui o Bloomberg e a Harvard Business Publishing, a IDI Global, enfim, tem uma série de vídeos que podem também fornecer uma opção ou uma modalidade mais interativa, mais diferente do que os formatos tradicionais de informação, que são as publicações, são os periódicos, são os journals ou as revistas. E a business, eu não poderia deixar de mencionar que eu estou falando de uma maneira abrangente, da business source, business source, mas a business, ela integra os seus conteúdos em versões. Então, dependendo do porte da instituição, dependendo do objetivo de pesquisa, nós temos condições de fornecer desde a versão elite, que é uma versão mais enxuta, com menor quantidade de publicações e informações, até a versão ultimate, que é uma versão mais abrangente. E aí, o que é interessante a gente verificar é como que a EBSCO indexa esses conteúdos, como ela tem a preocupação de estabelecer relacionamentos com os seus parceiros, seus parceiros editores, para trazer os melhores e mais renomadas publicações para as suas plataformas. Então, a gente pega aqui, eu vou dar o exemplo, obviamente, a gente sempre pega as mais completas aqui, mas não quer dizer que as outras versões não sejam. Muitas vezes, e isso eu falo muito para os clientes no momento que eu estou visitando, que eu estou trabalhando com consultoria, muitas vezes, para os clientes, que a gente precisa entender os objetivos, a gente precisa traçar o perfil do objetivo que essas informações vão ter dentro do escopo seja da instituição de ensino, seja de trabalho, seja de trabalhos empresariais, a gente vê que texto completo que não são de acesso aberto, a gente tem aí numa versão Ultimate de 2.649. E se a gente pegar eles revisados, a gente já tem 1.500 e, sem embargo, ele chega a quase 1.000. Então, é um volume muito grande e não menos a Elite, que a gente está falando aqui, nós já temos 155 publicações periódicos em texto completo revisados e, sem embargo, na versão Elite. Então, esse slide, ele serve para mostrar a qualidade, a magnitude da base, a robustez da base, eu gosto muito de usar essa palavra, a robustez da base, eu tenho certeza que o Leandro, se estiver aqui nos ouvindo, ele deve estar rindo, que ele acha engraçado eu usar essa terminologia, mas é verdade, a robustez da base, desde a versão Elite até a versão Ultimate. E não para por aí. A gente vê que os dez principais periódicos acadêmicos na área de negócios, eles estão presentes na EBSCO, sendo que seis totalmente ativos sem nenhum embargo. E se a gente olhar para os nossos dois principais concorrentes, e aí eu omiti o nome deles por questões éticas e eu, para a gente não gerar discussões e polêmicas, a gente percebe que muitos desses periódicos ou estão com texto completo interrompido, ou seja, não existe os números correntes, nem que seja no formato de referência de abstracts, e muitos deles não têm o texto completo. E a EBSCO aí dos dez, seis, ou seja, 60%. E eu digo mais, esses dez periódicos acadêmicos na área de negócios, se esses quatro que não estão disponíveis em texto completo na plataforma da EBSCO, ou seja, só está, a referência só está ou abstrata, ele também não está presente em nenhum outro. Ele precisa, isso é diretriz dos próprios editores, que seja feita a assinatura individual. E se a instituição fizer a assinatura individual, nós conseguimos, dentro da plataforma da EBSCO, fazer a integração para que o usuário dentro dos outros conteúdos possa recuperar tudo deles sem que perceba que teve ou que não está disponível no formato original da base. Não sei se eu me fiz claro. Vou fazer um review disso aqui. Esses periódicos, esses quatro, se a instituição fizer a assinatura diretamente com o editor, nós conseguimos pegar essa ativação dessa assinatura e integrar dentro da business para que a recuperação seja integral. Os periódicos de contabilidade, os accounting journals, o top set estão na business. Todos, 100% deles em texto completo, ativo e sem barco. E se a gente olhar os concorrentes também, não estão. Por que a gente faz esses comparativos com os concorrentes? É para mostrar que a informação de qualidade, ela tem que ser disponibilizada para os seus usuários. Não adianta a gente buscar uma informação ou disponibilizar uma informação que ela seja parcial. Não é isso que o usuário quer. e a business ela consegue isso. Então, a robustez da plataforma mais uma vez é comprovada nas suas publicações ativas. E se pegarmos aqui as revistas, as magazines, na área de negócios, as cinco principais todas estão presentes, estão disponíveis em texto completo, sem embargo, na business. business week, Forbes, Fortune, Harvard Business Review e a money. A Harvard Business Review é presente na business desde o seu fascículo número um, ou seja, desde a primeira publicação da business até a publicação corrente que está disponível na base da EBSCO. O Michelangelo, eu sugiro que você faça, eu não sei se sou eu ou você, mas tem alguém querendo, solicitando anotar o conteúdo compartilhado. Eu vou recusar aqui. Sim. Isso, Antônio, é só clicar em desrecusar e também aproveito para solicitar o pessoal que não usa essa função e interrompe a apresentação. Ah, ok, é o que apareceu aqui na minha tela, mas tranquilo. Bom, pessoal, e aí nós vamos seguir em frente. Eu não estou conseguindo... Ah, ok. Como também já foi mencionado, os periódicos, eles indexados na base, ele possui conteúdos não só dos principais países ou das principais potências mundiais, mas eles estão publicados em mais de 70 países. Eu trouxe aqui só um exemplo para você ver como a pesquisa no Brasil está se desenvolvendo, como existem pesquisadores do Brasil compartilhando seus estudos, os seus conhecimentos, as suas informações com a comunidade científica internacional. Não só na área de saúde, mas também na área econômica. nós temos aqui o Brasil já com dentro da Business Ultimate 83 periódicos brasileiros integrados dentro da Business, então a gente percebe que o Brasil, os conteúdos brasileiros também estão presentes na própria base. obviamente num número menor, mas que não faz feio para ninguém. Se a gente verificar que o Brasil em relação até mesmo a outros países, nós estamos muito bem na fita. Isso é motivo de muito orgulho para cada um de nós. E aqui eu vou mostrar uma curiosidade antes da gente partir para a segunda parte do nosso webinar, no qual o Michelangelo vai fazer a navegação na plataforma, que é essa interface do EBS co-host, eu quando estava preparando eu fui ver se a gente está trazendo informações e o tema do webinar, o impacto da COVID na economia global, como que a Business Source pode trazer informações relevantes, importantes para a gente. Eu fui, eu entrei na base e eu busquei aqui um termo de busca, fui colocar a COVID-19 ou o coronavírus para saber o que que a base já tem indexado ou quais são os resultados que ela traz para a gente. e para minha surpresa ou não tão surpresa assim, foi que 42.645 resultados foram recuperados com essa equação, não é nem com essa equação, mas com essas palavras-chave. Eu não usei busca avançada, não usei nada disso, eu simplesmente coloquei para saber o que que ele traria de conteúdos para a gente. E aí, vocês percebam que logo no primeiro resultado traz uma informação disponibilizada, publicada no dia 23 de março, ou seja, muito recente. Então, as informações são muito recentes. e aí eu fui curiosa, por curiosidade, eu fui consultar outra base da EBSCO, a Medline, que é uma base na área de saúde para tentar ver com a mesma equação de pesquisa qual era o resultado. Até porque eu achei bastante resultados que a Business trouxe. E, para minha surpresa, ou não tão grande surpresa, trouxe 22 mil resultados. Obviamente, eu não estou aqui querendo estabelecer comparativos, até porque são questões completamente distintas. Uma base é base na área de saúde, outra é na área de negócios. Mas isso ilustra o que eu venho falando desde o início da minha apresentação. A Business vai trazer informações em diversos setores da economia. Ela vai trazer publicações nos mais variados segmentos que a COVID-19 está interferindo. Enquanto a Medline, até pelos protocolos da área de saúde, ela está tratando da doença propriamente dito, do vírus propriamente dito. Enquanto que a Business está trazendo para a gente consequências, estudos ou perfis de outros segmentos. Então, não estou comparando, mas ao mesmo tempo estou ratificando, estou ilustrando a grandiosidade da base. Não adianta o pessoal da área de saúde querer buscar vacinas, tratamentos, protocolos, conhecimentos da área médica dentro da Business. Não é isso. Mas a Business, dentro do que se propõe, que é o segmento econômico, ela está suprindo muito, muitíssimo bem os seus desafios. Então, agora eu vou passar para o Michelangelo, para que a gente faça uma navegação na plataforma, para que a gente visualize de uma maneira rápida, até porque o nosso objetivo não é um treinamento de base de dados, mas eu também não poderia furtá-los de conhecer essa interface, as questões relacionadas, como eu mencionei anteriormente relacionadas à plataforma amigável intuitiva, vocês vão verificar isso de uma maneira muito clara, as funcionalidades que são realmente essenciais e principalmente a relevância dos conteúdos nelas expostos. E aí depois eu volto aqui para que a gente faça as considerações finais e abra para que possíveis perguntas possam ser respondidas por mim ou pelo Michelangelo. Ok? Michelangelo, está com você. Obrigado, Antônio. Uma excelente apresentação. Acho que deu para ter uma ideia muito ampla, como tu mesmo comentou, e eu ratifico estas palavras, de que a COVID não está impactando só na questão de saúde. A saúde é a causa, eu diria, de tudo que está acontecendo. mas acima de tudo quando a gente percebe que está tendo que trabalhar em home office, está havendo questões de desemprego, mudanças em forma que as empresas estão operando de uma maneira global, empresas e instituições do governo, a business não pode ser tratada só como uma questão comercial, mas também em questão de impacto social, que estão ligados intimamente. Eu diria que a apresentação, enquanto isso, pode continuar. Ok, enquanto você prepara aqui, ontem eu li uma matéria que saiu na BBC Brasil, foi uma entrevista da Mônica feita, da Mônica Mauri feita com o doutor Eduardo Massad, que ele é médico e matemático da USP, e ele diz que a preocupação a médio e longo prazo diz respeito aos efeitos econômicos das medidas de distanciamento social e sobre a saúde mental das pessoas. Ansiedade, medo da doença, quarentena longa. Então, a gente não consegue, a gente não pode desassociar a doença de todas as consequências que ela irá trazer. E, como eu digo, e eu enfatizo isso, isso foi, eu posso dizer que é o ápice da minha apresentação, é que nós, mais do que nunca, precisamos de informação para que a gente possa ter um pós-pandemia de maneira mais tranquila e mais suave possível. Porque, senão, as consequências que já estão sendo desastrosas pela própria doença, ela tem que ser minimizada com o que virá após a doença. como disse o nosso presidente ontem, eu parafraseando ele, obviamente que o contexto que eu vou dizer agora é completamente diferente do contexto e eu não estou ratificando ou concordando com ele ou discordando de maneira nenhuma, mas só citando, ele disse que devemos salvar a economia porque economia é vida. Ou seja, nós temos que ter o pós-pandemia soluções para que os efeitos amargos da doença não sejam piores do que a própria doença. Então, cada um dentro do seu universo trabalhando para que o bem comum seja o principal alvo de tudo que nós estamos fazendo hoje e que venhamos fazer no amanhã. É isso. Então, vamos lá, Michelangelo. Obrigado, Antônio. Só para a gente poder, então, fazer a apresentação, assim como o Antônio comentou, eu não vou entrar em tantos detalhes a respeito de uma plataforma de pesquisa. Vocês já conhecem, muitos de nossos clientes já utilizam a própria EBSCOhost, outros VDS. Então, essa é a plataforma da EBSCOhost que utiliza a Business. Até aproveitei aqui para deixar o tutorial que existe também em vídeo da Business. Quem quiser depois nos tutoriais da EBSCOhost, um deles, da playlist que já está para o padrão da EBSCOhost é esse da Business. Procurando no YouTube também ele mostra. E para quem quiser depois também já conhecer com esse tutorial, as funcionalidades básicas pode localizar. O que o Antônio comentava é que a ideia de fazer a busca aqui dos conteúdos como a gente pode fazer aqui, de uma maneira bem simplificada, inclusive já, eu acredito que hoje na EBSCOhost deve ser o tema que está sendo mais amplamente recuperado em todas as bases praticamente e mostra essa quantidade de já recursos e atualizados. Até o Antônio comentou sobre data. se a gente for verificar hoje o que tem nessa área mais recentemente sendo já publicado, a gente vai ver que já tem conteúdos que vão ser publicados em periódicos já nos meses seguintes que já estão sendo incluídos aqui como conteúdos, sejam de periódicos ou mesmo de outros tipos de materiais, então a gente sempre gosta de falar disso. A Business, ela não é só periódicos. Hoje a gente tem uma grandiosidade de conteúdos que incluem relatórios de país que são conteúdos diferenciados aqui, falando só sobre a Business. Relatórios de pesquisa de mercado que já estão sendo divulgados a respeito de como é que vai impactar em transporte, como é que vai impactar na educação, alimentação, perfis de setores específicos, então os conteúdos que a gente traz aqui, editores, já fazem muitos perfis específicos relacionados ao setor. Vocês vejam como na COVID já tem 32 relatórios sendo divulgados. relatórios de país, me impressiona, 717 relatórios de país que já estão falando sobre como é que vai impactar em cada um dos países esses mercados comerciais. Publicações comerciais, claro, é o segundo maior ponto aqui porque a Business, ela é mais voltada para essa área de negócios e comércio, então essas publicações aqui, diferentemente de revistas ou revistas acadêmicas, o que é a diferença é que essas são gerais e essas são as científicas, aqui nesse resultado, somente científicas revisadas por pares, essa é a diferença. Aqui a gente tem hoje um número muito grande de empresas que já estão também, a partir do momento que estão trabalhando numa avaliação dos negócios e desse impacto, mostrando como é que está afetando o negócio em si. como a gente fala, não é uma visão acadêmica que eu tenho que fazer uma tese, escrever um artigo, fazer uma busca lá por documentos, apresentar para uma banca, não, aqui a empresa tem aqui muitos conteúdos de empresas que elas já estão dando o seu ponto de vista e, querendo ou não, serve como benchmarking, mesmo que seja daqui a pouco, como é que está sendo afetado o meu negócio de transporte lá na Índia ou daqui a pouco na África, no Chile, e eu posso aplicar como um estudo aqui dentro do conteúdo brasileiro. Em termos de idioma, como a gente falava, a gente tem já, sim, alguns conteúdos aqui em português, mas a maior parte ainda hoje dos estudos em inglês, vocês estão vendo que tem bastante conteúdo e vai estar disponibilizado para que vocês façam uma busca, independentemente do conteúdo, quem já conhece sabe os nossos conteúdos que estão aqui disponibilizados de texto completo, eles vão permitir ou a leitura na tela ou mesmo já a tradução, então aqui a gente está trabalhando com fechamento de negócios na área de eletrônicos, por exemplo, aqui um estudo já que é do dia 6 de abril, mês passado, do MEDA, o Bulletin Daily em Londres. Ah, eu quero ler esse artigo, como eu falei, eu não vou fazer uma demonstração tão forte de conteúdos e funcionalidades, mas para que vocês vejam, tem alguém interessado na área de eletrônica ou negócios eletrônicos aqui no Brasil que a gente esteja fazendo um estudo, automaticamente eu não vou poder ter acesso a essa informação traduzida aqui para o português para que vocês vejam já e já utilizem, então alguém que está trabalhando com essa área dentro da sua instituição ou é um órgão do governo e vocês estão apoiando com uma biblioteca de um órgão do governo para dar essa informação já pronta, como o Antônio falou, teria no Google talvez a forma de localizar alguma informação a respeito de impacto nos negócios e comércio eletrônico? Imagino que sim, mas com essa fonte e digamos assim, confiável e original, não. então a gente percebe aqui, a gente está trabalhando com fontes como o Euromoney não como uma fonte daqui a pouco uma crítica, uma crônica, um vizinho ou alguém que foi lá e colocou no blog e tem uma informação que não vai ser confiável nesse momento. Da mesma maneira, se a gente quisesse fazer essa busca com conteúdos aqui e fazê-la particionada na busca que a gente usa aqui na busca avançada e eu fiz esse exercício também com o Antônio e comentava, quero saber como é que vai ser o impacto por exemplo na área de empregos. em relação a COVID e eu posso fazer essa busca e já ver estudos, notícias, relatórios de indústria e específicos de um segmento, no caso aqui emprego de uma maneira geral. Eu quero saber o impacto que vai acontecer na área de alimentação. Já existe um trabalho sendo muito forte aqui nessa base de dados explicando como está afetando a indústria de alimentação. Já tem relatórios aqui, vocês estão vendo relatórios do dia 20 de março que estão explicando como é que vai ser afetado a questão de alimentação em relação ao COVID. Vocês já viram hoje, por exemplo, notícias que falam que já está tendo focos, a gente não pode parar de comer, é claro, mas imagina que hoje a indústria frigorífica está com uma série de focos e aí como é que funciona? Eles estão dizendo, olha, vai ter que reduzir o número de funcionários. Então, já existem relatórios que estão mostrando isso e como isso vai impactar? A gente depende dessa indústria alimentar, do comércio de alimentos. Então, aqui já tem uma série de estudos que estão vendo como é que está sendo já avaliado o impacto nessa área de alimentação em relação à pandemia. E para a educação, a gente quer trabalhar aqui com educação, por exemplo, aqui, vou pegar todos os temas aqui relacionados. Então, a gente vai trabalhar aqui com a questão educacional, ensino, escolas, da mesma maneira. Que tipo de impacto isso está causando também em relação à COVID? Já tem estudos, então, aqui a gente sempre fala, não é uma crônica, não é uma crítica, uma notícia que está no jornal, mas já há estudos que estão mostrando aqui como é que está afetando a questão da educação em relação à pandemia. Tem uma pergunta, aproveitando aqui também, que a Daiane, na realidade, não é a pergunta, tem um comentário que a Daiane já fez, que a Business Search Complete, ou a Ultimate, que eu estou usando aqui, fornecem uma variedade de informações. Cabe a nós agora um serviço de curadoria dessas informações. Assim como mencionado pelo Antônio, o volume de informações é muito grande. Informação em excesso, sem uma curadoria, pode ser prejudicial. A Kenya também comenta que agora é o momento de pensarmos de maneira bastante profissional e confiável, devido à seriedade e impacto global do momento atual. A Daiane ainda complementa que a Business com os limitadores da base já auxilia os usuários na precisão dos resultados esperados. Ô, Michelangelo, diga. É exatamente isso. Quando eu, nos slides, logo no início da apresentação, depois que eu contextualizo e eu apresento os desafios, a gente mostra justamente quais são as oportunidades. Porque a gente trabalhar no pós-pandemia ou até mesmo no momento atual com a catástrofe ou com os dados negativos ou com a situação negativa, não vai agregar muita coisa. Então, é nesse momento e simultaneamente ao que está acontecendo, nós temos que começar a trabalhar o pós. Nós temos que buscar as opções, buscar as informações. E você fazendo essa navegação, mostrando essas funcionalidades da própria plataforma, no qual a gente sabe que a fonte segura de informação, a informação, ela vai ser fundamental, a própria, os próprios recursos da plataforma, ela serve, e aí eu concordo muito com o que as pessoas falaram até aqui, já é os os limitadores da base, eles já funcionam, eles já servem como mecanismos para você ser mais assertivo, porque o universo de informações recuperadas é muito grande, mas a gente tem que ser assertivo, nós temos que ser o mais assertivo possível para que os recursos estejam a nosso serviço e não trabalhando contra a gente. Então, a base, a plataforma, ela tem justamente essa característica de trazer, de fazer essa curadoria preliminar das informações nela disponibilizadas. aqui eu usei um exemplo também só para demonstrar quando eu fiz aqui a busca por sales e relatórios de país, quando vocês estão vendo que esses relatórios que estão sendo produzidos aqui pela E-C Analyzer são recentíssimos e que vão dar um indicativo em alguns segmentos e mercados aqui, por exemplo, em decrescimento de vendas, como é que as companhias estão trabalhando em relação a esses impactos. então se eu quiser trabalhar aqui com energia, transporte, eu estava olhando aqui agora há pouco, questão de minérios, os minérios do que a gente usa como material de insumo para a produção de qualquer coisa estão sendo impactados e a médio prazo vai haver um impacto maior também. Exatamente. E uma outra observação bem interessante é que a gente percebe que os primeiros resultados, não obrigatoriamente, a gente está fazendo uma busca bem abrangente, sem muitos critérios pré-definidos, mas a gente percebe que os primeiros resultados estão vindo sempre em HTML. Isso facilita muito a questão de acesso ou de funcionalidade como tradução automática para outros idiomas e a possibilidade inclusive de áudio que essas publicações quando elas vêm em HTML possibilita para a gente. então isso é muito bom também. É acessibilidade da plataforma em relação aos conteúdos nela disponibilizados. Muito importante mencionar, até tem um colega que tinha perguntado isso, Hugo Oliveira, Pinto e Silva, se essa ferramenta de tradução é disponível nas demais bases. Sim, Hugo, essa ferramenta hoje, quando a gente faz buscas em geral aqui de qualquer tema, vou fazer aqui uma mudança só para vocês verem também na própria base de dados. Aqui nessa demonstração que eu uso, eu posso utilizar outras bases se eu quisesse aqui, que é Ibsco Host, vou deixar só na Business mesmo. Esses conteúdos que tem hoje conteúdo aqui com HTML, a gente consegue filtrar rapidamente, do lado esquerdo tem essa opção texto com tradução, então a gente pode aplicar essa opção aqui numa busca geral que a gente faz só na base de dados, ele já vai trazer os resultados que tem uma versão HTML ou PDF, independentemente se tem PDF ou não, mas tem o HTML de trás e eu posso acessar esse conteúdo em HTML para leitura na tela, então a base Business e todas as Debsco Host vão oferecer esse recurso e eu posso depois fazer a tradução automatizada aqui dentro. Não só para o português, mas para uma infinidade de chineses exatamente, você possa inclusive para quem quiser treinar o chinês é uma boa oportunidade. eu vou mostrar rapidamente aqui um conteúdo interessante que são das informações de empresa e também de perfis de empresa para que a gente conheça. As informações da empresa como o Antônio mencionou, elas vão aparecer nas bases de Debsco Host com as versões Business aqui, que permitem que a gente procure dados de empresas. Eu estou usando esse exemplo aqui, o pessoal quer saber se tem perfis de empresas de Florianópolis. Ele vai trazer empresas aqui, então ele vai trazer as indicações aqui de informações dessas empresas por nome, ou eu posso buscar por palavra-chave, ele vai ampliar aqui em relação à localização. Então ele traz não só empresas como órgãos do próprio governo, então ele tem fichas informativas aqui de empresas, como a gente fala, do governo ou empresas privadas. Então autoaviação catarinense, eu quero informação sobre a autoaviação catarinense aqui na base, eu consigo confirmar o endereço, dados de telefone, o site oficial deles, dados sobre faturamento, a área de negócios que eles trabalham, principais executivos, então vai dar o dado aqui, que áreas da indústria atua, e isso serve para que a gente possa fazer um estudo de empresas, então a gente tem esse perfil que a gente chama aqui de informações para quase 3 milhões de empresas. Então está aqui, informações da empresa, ele vai estar disponível para vocês aqui, então se eu quiser buscar por palavra-chave, minha cidade aqui, Porto Alegre. ele vai me mostrar empresas aqui de Porto Alegre ou que tenham filial ou então a matriz aqui para que a gente possa ter informações. Então aí, a área fertilizantes, o próprio perfil do estado em geral, das lojas Renner, do município de Porto Alegre, então aqui são 3 milhões de perfis, 3 milhões de perfis, inclusive depois se eu quiser eu posso selecionar os que me interessam e eu posso, por exemplo, compartilhar eles, ele gera arquivos que eu posso fazer download em formato CSV para usar no Excel, então está aqui, ele vai gerar os arquivos e permite fazer comparativos de empresas, seja por ramo, seja por localidade, seja por perfil, então daqui a pouco tem alguém interessado em fazer uma análise de empresas de um determinado ramo, de uma determinada localidade, ele está trazendo aqui todos os dados e eu posso depois fazer esse comparativo, aplicar filtros no Excel para fazer esse estudo. Essa primeira parte é informações da empresa, mas os perfis da MarketLine, eles sempre aparecem aqui nessa opção mais, perfis da empresa e a diferença é que aqui são só 10 mil, mas quais 10 mil? A gente avalia essa empresa chamada MarketLine, ela faz esse estudo baseado nas top 5 em faturamento, top 5% em faturamento em todas as bolsas de valores do mundo inteiro. Por isso que aqui se a gente for procurar por exemplo as brasileiras, a gente vai encontrar aqui a JBS, a gente vai encontrar por exemplo a Petrobras, então aqui vão ser as top 5 em faturamento no mundo, esse é o ponto de corte para esse estudo. Qual é a diferença? Esses estudos aqui, eles são estudos mais detalhados, então eu quero saber como é que vai ser agora por exemplo o impacto na saúde do ponto de vista do como a JBS vai atuar. Então é um relatório que está sempre atualizado aqui já de janeiro de 2020 e vai continuar sendo atualizado onde ele vai indicar aqui fatos principais, os principais empregados, principais produtos e serviços, vai ter uma análise SWOT então pronta aqui primeiro um quadro resumido e depois detalhado de todos os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Se eu quisesse fazer um estudo estratégico comparando a JBS com outras indústrias eu posso verificar quais são os principais concorrentes. Então eu posso verificar top competitors e aqui tem as empresas que hoje são as principais concorrentes. Então essa é uma análise mais detalhada nos perfis de empresa então não são informações, informações são básicas e os perfis detalhados. Daqui a pouco até uma informação que eu quisesse aqui, mais, perfis da empresa, esse é o caminho vai estar aqui na business. Eu quero saber, por exemplo, agora como é que a Microsoft vai começar a atuar em relação a esse modelo de negócios que vai ter que ser alterado. A gente sempre pensa tudo vai ser alterado daqui para frente. Não vai ser só no ramo, mas em todos eles. Tecnologia, ciência, farmacêutica. Então eu quero ter detalhes aqui sobre agora daqui para frente como a Microsoft vai começar a atuar. Daqui a pouco vão ter informações novas aqui nesse relatório. daqui para frente então a MarketLine vai ficar acompanhando e vai incluir aqui informações para que eu possa verificar uma mudança na análise de SWOT dela, uma mudança na forma de negócios, que tipo de produtos ela vai passar a vender, etc. Então, todos esses relatórios aqui podem ser baixados também, compartilhados por e-mail. Então vocês têm essas facilidades aqui como já tem nas doses de dados da Apple com a referência pronta, inclusive. Como eu falei, não vou fazer uma demonstração tão ampla, mas só para vocês verem que essas funcionalidades também estão presentes nessa parte aqui dos relatórios. E é interessante também que esses relatórios por ser feitos por uma única empresa, todos eles têm o mesmo formato. Então ele fica mais fácil de se estabelecer critérios de comparação. Exatamente. Então, é importante destacar esse ponto. Aqui um exemplo do relatório da Netflix. Se a gente quisesse saber qual é o faturamento atual da Netflix, os principais competidores, de novo, análise SWOT, essa mesma estrutura vai estar presente para todas as empresas de uma maneira padronizada e vai me permitir fazer depois uma análise comparativa estratégica se eu quisesse desses ramos. Então imaginem que hoje uma empresa, aqui um exemplo do ramo de entretenimento, streaming de vídeo, que é uma das áreas que eles atuam. Eu poderia verificar e também usar as avaliações e situações deles para a minha empresa ou para o meu modelo de negócio ou para a minha adaptação que eu vou ter que fazer agora, nesse momento. Tem umas perguntas aqui, aproveitando, a Kenia, ela fala o seguinte, pensamos ideias novas ou não que possam nos permitir lidar com isso. Tem algum histórico com relação a outras pandemias e como lidaram com isso na relação econômica? Isso é uma questão de a gente fazer essa busca. Eu, particularmente, não fiz, até porque eu estava focado na Covid-19, mas eu acredito que sim. Até porque o que nós estamos vivendo hoje é buscado uma retrospectiva, algo que tem acontecido no passado para que as experiências daquele momento sejam ou possam ser replicadas aí. Isso é uma questão de elaborar uma estrutura de busca, uma estrutura de pesquisa para que atenda especificamente aos pontos. O Michelangelo está colocando aí a questão do N1 ou H1N1 ou tem outras também, outras, pandemias que nós tivemos no passado e com certeza trabalhando bem a busca por informações na plataforma a gente vai conseguir trazer resultados sim. Não, mas sim. Acho que é um exemplo aqui, o segundo da agricultura como afetou a H1N1 a agricultura e os commodities de marketing. Os projetos e os planos de exportação de países, enfim, isso foi bem recente. tem também se a gente buscar no passado a gente vai ver quais são as consequências econômicas, porque essas pandemias querendo ou não ela atinge a sociedade como um todo e aí os efeitos são os mais levasseadores possíveis. para a gente dar prosseguimento aqui em relação a novos conteúdos também e outras diferentes opções que vocês têm também aqui como o Antônio comentou. Hoje quando a gente está buscando também tem uma opção de ver vídeos aqui de de academias no caso a gente tem aqui os vídeos nessa demonstração os vídeos que são da coleção business videos elas aparecem aqui então quando a gente estiver buscando imagens ou vídeos eu posso desmarcar aqui e fazer uma busca por exemplo aqui desses vídeos que são aqui relacionados na business então a gente tem uma série por exemplo de vídeos da Harvard onde a gente pode localizar aqui esses conteúdos então aqui os business videos mesmo para que a gente veja o resultado então está aqui são estudos hoje de palestras da Harvard Business School então aqui são seminários palestras que estão aqui disponíveis para que se possa assistir eles aqui na própria plataforma em relação a diferentes temas então claro aqui estou dando um exemplo geral para vocês verem mas que tem estudos relacionados à educação a área por exemplo de planejamento estratégico planejamento de negócios são cursos de professores de Harvard disponíveis dentro da plataforma então é um diferencial também da business para vocês verem como a gente tem diversidade de tipos de documentos que estão aqui disponíveis para que se possam utilizar até para estudos tanto na graduação quanto na própria pós-graduação e vejam que tem essa vantagem do texto mas não era vídeo por que tem texto aqui todo o vídeo que tiver aqui ele foi transcrito então vocês tem também a transcrição da aula que foi apresentada pelo professor então ele pode verificar aqui se eu quero fazer esse estudo todos os materiais eu poderia copiar eles e já pedir para fazer a tradução depois normalmente como eu falei com os PDFs dos artigos das bases para usar isso aqui como um tema de estudo na minha faculdade ou mesmo no órgão do governo que eu quero usar essa palestra aqui vantagens da sustentabilidade competitiva então tem já o acesso aqui e servindo também como elementos para os programas de acessibilidade também sim exatamente a gente vê aqui são professores da Harvard Business School que podem ser assistidos tem uma pergunta aqui também da Márcia Valéria Costa se pode pesquisar por empresas públicas sim na realidade as informações da empresa que vocês viram antes ele tem aqui a informação que é a company information está aqui informações da empresa ele hoje ele está trazendo aqui uma série de opções inclusive por filtros de receita funcionários se eu quiser aqui eu posso filtrar também por território americano ou por país então por exemplo só do Brasil hoje só para vocês terem uma ideia aqui a gente tem nessa base aqui das informações da empresa vamos ver aqui quantas do Brasil a gente está com 24 mil empresas brasileiras sendo listadas aqui e elas são dos diferentes tipos tanto privadas quanto públicas empresas de sociedade anônima empresas limitadas então de todos os ramos transporte alimentação turismo telefonia o próprio órgão do governo aqui eu quero informação do estado do Rio Grande do Sul então a informação é do governo como um todo então aqui fala do faturamento mas no caso é receitas claro a gente tem que interpretar dessa maneira assim como também o link o telefone quais são hoje as principais pessoas então aqui o nosso governador atual Eduardo Leite e o vice-governador as principais pessoas que são executivas então imagina aqui a informação atualizada da minha cidade e no caso aqui do estado da mesma maneira se eu quisesse aqui uma informação de um órgão público do governo a prefeitura de Porto Alegre isso aqui vai estar listado e o interessante é pensar onde eu teria uma informação consolidada com todas as superfícies que a gente chama aqui das informações de empresa daqui a pouco eu não saberia exatamente se essa informação era correta o telefone ou os dados das principais pessoas caso eu quisesse fazer até um contato se eu sou por exemplo uma pessoa da universidade e quero fazer um contato com aquele órgão para fazer um acordo parceria público-privada todas as informações estão aqui e de uma maneira fácil de acessar então as considerações finais eu gostaria de mencionar a todos que nós podemos quem não tem ainda acesso a business a gente pode disponibilizar um período de teste é só contactar as áreas comerciais o pessoal do sudeste aqui comigo o pessoal do sul com o Renan norte e nordeste com o Everson e o pessoal do centro-oeste e Brasília a Luciane nós vamos ter o maior interesse de disponibilizar para que vocês possam acessar conhecer navegar nós podemos também realizar uma apresentação mais detalhada ou eu ou o próprio Michelangelo da interface para que vocês vejam todas as funcionalidades todos os conteúdos e que a gente consiga mostrar para vocês de uma maneira mais tranquila e mais profunda o que a base pode proporcionar nós temos disponíveis também os tutoriais e os treinamentos não só da business como de todas as outras bases da Ebsco e do próprio Ebsco Host no YouTube e como essa apresentação vai ser compartilhada com vocês esse link vai ficar disponibilizados aqui e eu gostaria de dizer também que como a gente apresentou as diferentes versões das bases é necessário que faça-se uma análise das listas de títulos para que a gente possa verificar o que cada versão proporciona de conteúdos seja com as suas listas de títulos e a gente pode enviar essas listas para vocês e inclusive aquele estudo que eu apresentei diferentes versões a gente pode fazer essa análise para vocês em relação a títulos para que vocês possam ter o que é importante nesse momento em relação às versões entender que a versão Ultimate é a versão completa ela tem tudo então a versão Complete ela tem tudo que a Elite tudo que a Premiere tem mais alguns títulos a Premiere ela tem tudo que a Elite tem e a Elite ela é a versão mais compacta então é importante fazer essa análise dos títulos para saber qual a versão é mais adequada para atender as demandas seja das empresas seja das instituições dos cursos ou dos programas pedagógicos e eu ressalto aqui que é importante a gente checar esses títulos porque a própria dinâmica das bases de dados todos nós sabemos que entra títulos sai títulos então a gente precisa estar checando no momento de tomada de decisão a lista real relativa a cada uma dessas bases de dados tá ok? as perguntas eu acredito que a gente já tenha respondido mas se tiver algumas eu continuo aqui à disposição de vocês não acho que agora perguntas não Antônio a gente não tem mais eu até aproveito para compartilhar já deixei no chat para o pessoal a lista dos títulos e as informações adicionais que vocês têm na nossa plataforma também sinto-se à vontade a qualquer dúvida de entrar em contato conosco tem a Daiane aqui também agradecendo excelente apresentação Antônio e Michelangelo e a Tsunamita Nunes também parabéns pela apresentação obrigado Tsunamita obrigado Daiane e também aproveitar aqui Antônio o Leandro ele estava presente está assim ainda e disse assim pode dizer depois que está assistindo que adora o termo robustez que é isso mesmo que é isso mesmo que são os dados de negócios mais robustas do mundo exatamente então pessoal é agradecer a atenção de vocês nessa manhã eu reitero tenho a certeza que será muito necessário reestabelecermos investimentos em educação e em pesquisa de ponta a informação ela vai ser a chave para o sucesso da sociedade daqui para frente será necessário aperfeiçoar as estruturas nos mais variados segmentos da sociedade de modo geral nós vamos ter que aprender a refazer as coisas isso não tenha dúvida então a minha mensagem final é não vamos ficar focados na catástro mas vamos olhar o futuro como um grande painel em branco no qual nós vamos pintar as melhores e mais interessantes paisagens possíveis e para isso a informação vocês que são profissionais de informação tem essa responsabilidade e essa tarefa de ajudar a sociedade a reencontrar novos caminhos muitíssimo obrigado e eu espero revê-los em breve pessoalmente nós todos aqui Antônio também te agradecemos estamos também bem eu falo pela EBSCO com também interesse de voltar a fazer o nosso trabalho mas a gente fala a biblioteca está aberta e esse momento inclusive que a gente usa é para que vocês se capacitem conheçam novos conteúdos e também para que vocês saibam que a gente não parou a EBSCO mais do que nunca acho que está trabalhando eu diria até mais do que antes agora com certeza para atender todas as demandas então nos colocamos ainda e permanecemos sempre à disposição de todos vou voltar aqui com a apresentação Antônio só para que eu possa fazer então agora sim o encerramento e mostrar para vocês como eu já coloquei ali no desktop no chat de vocês desculpa para que vocês de novo sempre sintam sua vontade a acessar e compartilhar com o pessoal da área de saúde os nossos recursos gratuitos sobre a COVID-19 que são mantidos por profissionais de saúde com atualizações diárias além disso também convido a todos a participar dos próximos webinars a gente vai retomar então já a partir da semana que vem com a Viviane vai ser a nossa próxima apresentadora Viviane Hernandes da EBSCO ela é a Account Manager Account Executive Manager da EBSCO aqui no Brasil e ela vai falar sobre os novos editores nacionais de e-books de acesso perpétuo que a EBSCO oferece então não deixem de contar também com essa brilhante apresentação para conhecer os modelos e também os editores e os conteúdos que estão à disposição hoje para que vocês possam também oferecer mais essa fonte de informação para os seus usuários então mais do que nunca a gente reforça o MEC mudou o instrumento na área acadêmica do ensino superior para que vocês possam ter livros eletrônicos o nosso modelo diferentemente inclusive dos demais permite compra individual de títulos então consultem o nosso catálogo quem tiver interesse vai fazer contato conosco já pode fazer desde já com os seus representantes para conhecer todos os títulos disponíveis se interessou por um compra aquele um ele já vai estar disponível para vocês a gente vai mandar registros marca então vai ser todo um trabalho de apoio e acesso que a gente vai oferecer então participem deste claro e dos demais também seminários eu mesmo vou participar depois nos outros dois vamos ter a presença do Rui Francisco e vamos fechar dia 19 com o Leandro Batista e a nossa vice-presidente da América Latina a Lidiette Quesada falando então para vocês também de uma maneira geral sobre esse tema muito obrigado a todos pela participação desejo uma excelente manhã e um ótimo final de semana agora a todos obrigado Michelangelo e se puder fiquem em casa um abraço tchau tchau um abraço tchau 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 tchau